Olha, o café da manhã tá mais caro. Os produtos que compõem essa primeira refeição do dia tiveram reajuste nos preços. No conjunto, a alta foi de quase 10%, isso nos últimos 12 meses. O café foi o que mais subiu, quase 30%, mas sem falar no pãozinho, no queijo, na manteiga, tá tudo com preço mais alto. Quando o assunto é comprar pão, a dona Maria Amélia já tem uma estratégia pra economizar. Antes a gente até que não ligava, mas agora eu procuro não deixar sobrar, né? Pra não haver perda. A Liliane tomou uma atitude mais radical. Ela passa longe do pão. O meu hábito em casa agora, eu tô usando os ovos no lugar do pão, pra substituir um pouco, porque apesar de tudo ter subido, o ovo ainda dá pra gente comprar um pouquinho mais. E o café, hein? Antigamente pagava 11 reais no pó do café e hoje tá aproximadamente o preço de 15 reais. O tanto de pó que a gente coloca, a gente tá sendo obrigada a dar uma diminuidinha, porque amo café, mas tá muito acima do preço que ele era. Esse cafezinho nosso de cada dia, que todo brasileiro ama, mas a verdade é que ele nunca esteve tão amargo. Só o preço do pó disparou quase 30% nos últimos 12 meses. Sem falar no pãozinho francês, esse aqui que não pode faltar no café da manhã. Pois é, subiu também quase 8%. Os preços de outros produtos, que a gente adora, também subiram. No conjunto, o café da manhã do brasileiro ficou mais caro, em média, quase 10%. E as explicações pra esse aumento de custo são várias. Uma delas é a elevação do preço das matérias-primas, que tem os preços fixados pelo mercado internacional. No caso do trigo, quando o dólar sobe, o preço da farinha e, consequentemente, do pão também vão lá pra cima. Além disso, com o real valendo menos, há uma tendência de se exportar mais do que é produzido aqui. Aí sobra menos para o consumo no Brasil. Com menos oferta, vem os reajustes. Esse economista explica que a seca e as geadas recentes provocaram uma quebra na safra do café. Sem falar em outros fatores que levaram o preço do café a maior alta em 27 anos. Esses problemas climáticos estão sendo superados. Agora a gente vai entrar no verão. E a expectativa é de que esse verão já tenha uma normalidade nas chuvas. Então isso vai melhorar, por esse lado, a questão dos custos de diversos alimentos. A gente deve enfrentar esses preços altos nesse nível durante um bom tempo. E só lá pra metade do ano que vem, esses preços devem voltar a ceder. Difícil também fica para quem precisa manter a clientela. No caso da Cintia, ela tem uma lanchonete em Rio Claro, no interior de São Paulo. E por causa da inflação, teve que aumentar os preços do que tem para vender. Não tem jeito. Se a gente não repassa, você acaba perdendo muito, até para conseguir pagar funcionário. Diferente do Diógenes, que é dono de uma padaria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mesmo não repassando todo o aumento para os clientes, ele percebeu que a clientela tem comprado menos. As pessoas estão consumindo um pouco menos. Eu acho que as pessoas que estão consumindo fora, na rua e no estabelecimento, não estão como antes, com aquele calor. Ou seja, não está fácil para ninguém. Muito menos para quem adora tomar o café da manhã na padoca. Antigamente tinha hábito de tomar café da manhã com a minha esposa, com meus filhos. Então, com essa pandemia, a gente deu uma segurada, não começou a sair mais. E quando a gente voltou, a gente sentiu bastante diferença também. Não dá para trazer praticamente a família toda, né?